Rapture Home Improvisory, teve o seu nome alterado na versão 19c, é um nome que existe desde a versão 11 e 2 em diante, então teve o seu nome alterado na 19c para Fleet Patch Improvisory, então basicamente é a mesma coisa, é o mesmo produto, é a mesma ferramenta, só que realmente só mudou o nome por algumas questões, talvez comerciais, estratégicas da hora. Fleet, tradução livre, é frota, então de repente esse que é o intuito de conseguir colocar dessa forma, que nada mais é o Fleet Patch Improvisory, é um software de ciclo de vida e gerenciamento, é um método para provisionar e manter os Oracle Homes, então a gente está falando de Oracle Homes, de Oracle Database, Oracle Grid de infraestrutura, ou até mesmo outro tipo de Oracle Homes, outro tipo de Homes na verdade, então a gente abre isso aí inclusive até para Homes de WebLogic Server, ou até Homes terceiros, uma vez que esse produto funciona com o AX, Solaris e Linux. Para o Windows não tem notícia que isso funcione, na documentação não comenta, até porque o mecanismo que ele faz aqui é uma cópia daquele Home, contendo todas aquelas informações. No Linux você recebe em ambientes Unix, de modo geral, eles são mais fáceis de você gerenciar dessa forma, você consegue compactar e descompactar e já está instalado, e no Windows, por exemplo, não funciona bem dessa forma, você tem que ligar, fazer algumas ligações do que está no diretório com o sistema operacional, linkar, enfim. Então a lincagem no Linux, no ambiente Unix, de modo geral, é bem mais simples. Eu acredito que até por isso não esteja disponível para Windows. o Ubuntu, você não está solto no Linux, O Ubuntu, você não está solto para você, então eu tenho que descompactar naowielo.